Acompanhe esse vídeo até o final e veja até onde vai a maldade das pessoas. Vamos mamãe, agora a senhora vai ficar morando aqui comigo, viu? Não se preocupe. Tá bom minha filha. Sente aí, fique à vontade, viu? Tá bom. Amor! Amor, vem aqui! Oi amor! Eu trouxe minha mãe pra morar com a gente. Seja bem-vindo sogra. Eu tô indo trabalhar, viu? A senhora fica à vontade aí com minha esposa, viu? Amor, cuida bem dela. Tá bom amor, pode deixar, viu? Tchau. Tchau. Obrigada minha filha por me aceitar aqui com vocês, viu? Que obrigada que nada. Você só vai ficar aqui porque você é a mãe da minha esposa. Mas não fique pensando você que vai ficar no spa não, só na vida boa. Você vai ter que ralar. Tá bom, eu faço tudo que você mandar. Eu não gosto de você mesmo. Sogra! Vem cá! Já vou! Diga minha filha. Eu quero que você limpe esse chão. Agora! Minha filha, mas eu acabei de limpar esse chão. Esse chão tá imundo. Você vai ter que limpar de novo. Eu não quero que você limpe esse rosto. Você vai ter que limpar com a mão. Amor, o que é que tá acontecendo aqui? Será o que vai acontecer? Corte, comenta e compartilha para a parte 2. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, tchau.